E aí, campeão, dando grau aí, né? E aí, campeão, e aí, campeão, e aí, campeão. E aí, campeão, e aí, campeão. E aí, campeão. E aí, campeão. E como é, assim, o dia-a-dia, assim, no sol quente desse? A gente não tem outra opção, né? A opção é essa aqui. Se a gente parar, não fica pior. De vez em quando estou olhando para essa paisagem, não tem uma inspiração, ou qual é a inspiração de vocês de continuar essa batalha? É essa aqui mesmo, não tem outra estudo que nós não temos para a gente procurar uma coisa melhor, então nossa caneta é essa aqui, ó. E família, tá pensando nela? Sim. Conta mais um pouco sobre eles. Minha família? Olha, eu tenho uns 55 anos e tenho 4 filhos, mora dois em São Paulo e dois aqui, um de 12 anos e um menino de 10. E a saudade? É, e temos que tirar tudo daqui. A saudade aperta, não é? O senhor tem família também? Eu tenho pouco tempo que estou separado, mas filhos eu tenho 6 e o que tenho que tirar é daqui mesmo. Mãos que abrem caminhos, estradas que nos levam a destinos que se cruzam ligados a fios. Sob o sol ardente do Piemonte, a nossa gente resistente, sobrevivem como fortes, tão fortes quanto as pedras do nosso caminho, quebradas pelas mãos calejadas. Desta batalha diária, desta gente nordestina. Tchau, tchau. 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 Tchau.